E aí pessoal de burra, deixa aqui, como é que vocês estão né cara, uma corrida nova né, dessa vez velho, eu não vou resetar, na boa, não vou resetar, e vamos começar com Lazarus velho, o que aparecer, apareceu para mim, cheers up, beleza, cheers up é um ótimo início, a gente não sabe que desgraça vai acontecer aqui agora, Beleza, a gente já sabe que ele vai explodir em várias lágrimas, é só desviar, hmm, faltam tantas salinhas para olhar, olhar na hora certa hein, uma grau, ui ai ai, olha só que beleza cara, Desviar o, xuxa, ah, tomando esse dano, danado, danado, é a primeira parte aqui da nossa aventura né, que a gente sabe que teria chance disso acontecer, é só tomar cuidado para não tomar mais dano desnecessário, Olha, já outro coração aqui, vamos pegar logo, botar bombinha aqui para explodir, outro coraçãozinho, É, é bom, não é o melhor que a gente poderia pegar né, mas é bom, dá para tocar antes né, então a gente vai ter um controle, um controle bom do esquema aqui, tá, aqui não tem nada de interessante para nós, Vamos seguir com o Lazarus aqui, o penteiro que vive e morre né, quem já viu o irmão teu na terra de Godard sabe que... Uh, cacete, ali não tinha muito o que fazer, uh, mas esse aí eu estava bem perto, ele não me matou velho, muito bom, muito bom, eu acho que ele não dá dano na real, aquele gorducho ali velho, Mas de boa, vamos lá, Estranho não ter uma sala sombria aqui para ele né, mas beleza, nós podemos tocar sim também que não é muito eficiente né, por causa que a gente está... Opa, pila, infesta, muito bom cara É um pouquinho mais demorado por causa que a gente tem que carregar o tiro né, mas se a gente conseguir uma quantidade muito boa velho de... Ô desgraça, tá muito esperto com essa movimentação deles randômica aí velho, uuuh, nós precisamos de um... Pra quem que der dano cara, nem jump não adianta muito porque tipo se não me engano isso aqui vai longe já, aí, metade da tela... Mas vamos acreditar que vai dar tudo certo, deixa eu só ajeitar uma coisinha rapidinho aqui... Deu, agora sim... Deu uma metadinha no volume aqui, ô cacete... Ah pá... Vou apertar o mais rápido possível aqui, tentar causar um dano maior possível, por quantidade de tiro velho velho... Isso é uma quantidade grande mocinha velho... Puxa ya, chegou a doer o dedinho fazer isso... Tá, eu acho que aqui vai dar pra abrir... De boa... Ahn, nós queremos entrar aqui... Ficoso entrar aqui... Vamos acabar com essas praguinhas primeiro aqui antes de qualquer coisa né... Abriu... E isso aqui pode causar um dano maior... Só que, pra nossas arnas... Agora nós estamos sem coração dourado... Coração dourado não né... Coração né... De... Tá, aqui é uma sala da tortura... Estamos com dois traguinhos... Tentando tomar dano de graça velho, só isso... Uma bombinha ali... Destruir os cocôzinhos pra tentar conseguir alguma coisa interessante... O nosso meio coração ali né... E o que que tem pra nós aqui... Rainbow Buddy... Ele vai... Fazer algumas coisas interessantes... Ele solta tiros de frente né... Beleza... Ficou de saco... Chegamos no boss... Por favor, seja um boss legal... Deu pra livrar aquele bichinho ali pro meu... Deu pra manter a distância dele cara... Vem... Speed up... Tem só um item... Nine lives... É... Nove vidas... Tem chance de acontecer um guppy aí cara... Mas a chance é muito baixa... Beleza... Ficou de saco... Não quero entrar ali... Não tô a fim de perder a minha vida... A burrice só né... Que perigo é... Tô desgraçado... Vai cara aqui vai... Ui... Ai ai... Não sei como não esse dano né... Chave e chave. Ah, vamos pegar esse aqui mesmo. Tá, não. Achei que tava atrapassando o bagulho aqui, mas não tá não. Duas caixas normal. Não tem por que pegar. Podemos olhar aqui pra ver se vai ter um item interessante pra nós. Cara. Vamos garantir a vida. E vamos pegar esse aqui. Vamos botar essa moedinha aqui. Só tem uma mesmo. Agora eu acho que ela tá atravessando as coisas assim. Ah, desgraçando. Nossa, velho. É, foi na sensação. Não, não foi 100%, né, cara. Mas... Que perigo. Que perigo. Que perigo. Beleza. Beleza. Ah, vamos subir. Peguei, de boa. Ah, tem um caminho para esse lado aqui. Aqui eu não achei minha sala dourada ainda, eu acho. Posso acertar mais? Vocês querem brincar, então? Ou eu peguei? Vamos ver... Ah, acho que já peguei. Vamos ter chance de pegar um... E aí... Speed up size now. Eu posso tentar, tá ligado? Entrar naquela sala, ó. Há chance de um Devil Deal, né, cara? Então a gente tem que tentar. Tendo dois coração sombrio. Já garante mais ou menos na sobrevivência não pegar outra salinha apertada dessas aí, né, cara? Porque essa linha apertada me fudeu legal, mano. Ah, tá. Ah, tá. Se não me preocupar com essa desgraça que ia acertar... Oh, cacete. Ah, tá. O que é? Your rage grows. Beleza. Eu achei uma sala escondida aqui, sem querer, querendo, né? Uma pedra... Uma pedra... Parcada aqui em cima. Não abri. Chega a ser ridículo quando o bagulho fala um trago desse. O que é? Meu Deus. Outra sala escura ali, né véi? Vamos olhar pra cá o que tem aqui. Um baú comum. Ah! Que nojo! Minora aquela sala ali. Hummm... Estou com o coração agora. Beleza. Beleza! Bleep Block Nossa, fica alterando a Oh, desgraça Beleza O que seria isso? Uh, Rezumbabli e Airstrike Isso é bom Tem duas chaves para entrar aqui Ah, se comprou rola Porra Eu não achei um coração aqui, né? Pés aí, pé marcado Acho que eu não vi nenhuma, pelo menos Tinha aquela uma lá em cima, eu acho Tem que acreditar que tudo vai dar certo Coisa que nem eu acredito mais Vai lá Vamos entrar nessa sala demoníaca Já tomou um dano do boss Dano do boss me fica fodeu, né? A gente sabe disso muito bem Ai, ai, ai Temos três chaves A gente pode até entrar naquele bagulho lá em cima Vamos lá Esperar pelo melhor Vamos lá Pés de grana Um de vida Como eu disse, cara Isso aqui não é muito bom, cara Vamos brincar aqui Só tem um treco aqui de coração Um CL Nada de bom E vamos colocar dinheiro aqui Temos tudo dinheiro que a gente podia colocar ali Temos dez bomba uma chave Dá pra tentar achar um super secret room, tá ligado? Mas a chance de achar aqui embaixo Achamos E cheio de hematomizes, né, cara? Ah, não dá pra ver esse animal Ah, não dá pra ver esse animal Será que a nossa aventura vai parar aqui, velho? Ô, cacete 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 Vou dizer, a situação pra nós não tá muito boa, velho Curse of Labyrinth E ainda tem que lidar com Esses infelizes aqui Esses infelizes aqui Ah, fala sério Que merda Ah, eu não consegui ver Ah, tá Mas ali não é a saída Filho da mãe Ah, eu não consegui ver Um coração É Um coração É Um coração É É bom, né? Não é a melhor coisa, né? Mas... É É Tem uma salinha bem Desgraçadinha, né, cara? Com a nós É É É Beleza Só tem que achar ele Só tem que achar ele Ah Ah Tá Essa sala tinha saída Tinha Mas ela se conecta lá de baixo aqui Então vamos pra debaixo Pedra marcada pra nós Dois Coração Ah Tô me trancando sozinho, joga Que saco Três shots Vamos ver o que tem aqui dentro Nada de decente pra nós Por que eu vim pra casa e sabia que não tinha nada aqui, velho? Mas é um caos aqui, né? Ah Nada aqui Vamos pro lado errado Em cima aqui tem outro caminho Eu não sei se eu morri aqui ou o que aconteceu Tomei dois danos de boca abertice Tá Aqui é um Trequinho tonto, né? Cara É O foda disso É que eu fico tenso O caralho ele vem Ah Tinha que me acertar, né? Puta, velho Aqui. Tinha que me acertar Quero Tinha que me acertar Certo Tinha que me acertar Um Pai 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 Eu Pai 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 Tá, chamou um aqui... Não sei conseguir aqui daí, véi, sério mesmo. Virgo, Refreshed Protected, não compreendo. Tá, podemos ir para esse lado aqui, não tem nada. Ah, droga. Pode sair daqui mesmo, sem problema. Ah, para baixo então. Tá, epa de céu. Onde é que está esse outro? O outro lado ali. Aham, para o outro lado. Pô, cacete, estou meio dando de tonteira. Nossa senhora, cara. Isso aqui vai ficar uma besteira agora. Isso aqui vai ser um ataque agora. E não, não é bom, véi. Isso aqui é horrível, tá ligado? Mas estamos indo, né? Vamos ver onde é que vai dar essa desgraça aí. E é dois boss, né? Vamos lembrar disso. A chave, vamos abrir isso aqui, pegar isso aqui. Nossa, muito bom aí. Nossa, o bicho está me snipando, véi. Eu não vou conseguir passar disso, estou muito podre, véi. Eu preciso da mage urgente, véi. Não tem outro jeito de fazer isso aqui, véi. Vamos começar um... Tentando jogar toda habilidade que eu tenho aqui, que é pouca, véi. Morreu. Não tem nada de bom, cara. Uma vida só. E óbvio que essa é a mãe, né? Por que que tu me dando, velho? Eu nem sei o que tu me dando Ah, vem de cima do bicho E é isso porque eu não começo partida, tá ligado? Sem saber com o que que eu vou sair, cara Fica muito fudido, fica muito desgraçado Complicado, tá ligado? Então era isso, obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu, tá ligado? Foi uma experiência diferente, com certeza Mas não foi muito agradável Então era isso, obrigado mesmo Até a próxima e falou!